André, explica-nos lá, eu acho que as pessoas ficaram curiosas, ou pelo menos eu fiquei, que é a biodanza. Nós temos um vídeo do que é a biodanza, mais ou menos. O André pratica a biodanza uma vez por semana e eu acho que isto é serviço público que fazemos aqui. Portanto, é mais ou menos isto, verdade? Isto um bocadinho é para a malta se tocar, não é? Uns aos outros. Como é? Ah! E tu dá-se nisto? Pá, adoro isto, é espetacular. A malta dá livre da carteira. Olha, então, mas farei. Vamos lá, veja. Pá, isto é espetacular, digo. Isto é muito bom. Portanto, vale a biodanza. Isto é muito fixe, você sempre é um libertador. É fixe. E quanto maior o grupo, melhor. Ah é? Claro. Isto era um grupo pequeno. Quanto mais pessoas, melhor. Claro. Se for a tipo 30, 40 pessoas, no grupo é... É, pá, 30 pessoas a dar-lhe na biodanza? Sim, 40. Olha, e nós sabemos que tu fazes, tu disseste numa entrevista também, que fazes biodanza ao ouvir a Adel, que eu acho espetacular. Ah, eu... é o que os facilitadores colocam. Ok. Ou seja, os facilitadores... Os facilitadores são os treinadores, ou as pessoas que estão convosco? Exatamente. Os instrutores, não? Os instrutores, exatamente. Lembras-te de algum exercício, assim, giro? Assim, de repente, não. Lembras, lembras. Lembras, lembras. Assim, para me ensinares, podemos pôr a Adel, que é para ver se o André... Então, senhoras e senhores, o que é que vai acontecer? Isto é biodanza? Isto é biodanza? Pode ser biodanza? Não, isto é... Não, isto pode ser biodanza. Isto é... Isto é 2001. Não, não, isto pode ser biodanza. Isto é biodanza? Vai, anda, flui. Vai, flui, flui. Espera aí, deixa-me flui, deixa-me flui. Estou a flui, estou a flui. Para baixo. E agora, para baixo, está a flui. Assim parece que estou aí, para fazer xixi. E agora? Ah, é? Agora tem que flui. Ok, está a flui. E agora? E agora? Estou a sentir, André Silva? Ai! Ok, e agora é o quê? Comece, comece. Não, não, não. Comece. Não, não. É isso. Ai, é para nos tocarmos, está bem. Vamos tocar. Para sentir o que é, para sentir o que é. É isso, para sentir o que é. Agora. Adoro. Eu adoro essas plantas, claro. Eu vou dizer, eu lancei o intervalo a dançar um slow com o primeiro-ministro e abri a dança com o deputado do PAN. Isto é espetacular. Tu já alguma vez fizeste comigo? Ele dançou um slow comigo. Ele dançou um slow comigo. E foi... Surturso. Digo já... Olha, já falei uma vez... E aí... E aí... E aí...